A chuva mudou o cenário em represas importantes aqui do estado do Paraná. As imagens mostram grandes porções do solo ressecado ao extremo e a água escassa, mais parecendo pequenas poças. Neste ponto que mede o nível da água, o antes e o depois impressiona. Nesta quarta-feira, o governo do estado e a Sanepar anunciaram que nesta sexta, Curitiba e região metropolitana não terão mais rodízio de água. Os reservatórios que compõem um sistema de abastecimento integrado atingiram um nível médio de 80,34% da capacidade com as chuvas de janeiro, antecipando a programação do fim do revezamento previsto para março. Não haverá novo rodízio no abastecimento em 2022, mesmo no pior cenário de estiagem.